Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas Desde 1995 não se faz um reajuste na tabela de honorários para prestação de atendimento médico As pessoas são obrigadas a procurar as emergências para atender seus problemas quando poderiam procurar os médicos nos postos de saúde ou mesmo nas suas clínicas e serem atendidas se o sistema único tivesse pelo menos uma remuneração compatível com a qualificação dos profissionais médicos Nós estamos pensando num movimento nacional que pode até parar a assistência no país durante um período para sacudir o governo para obrigar o governo a pensar de uma forma diferente no que diz respeito à assistência médica da população Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas Obrigado por assistir a assistência médica da população